A placa aponta o risco de incêndio florestal. Até o mês de agosto ele deve aumentar ainda mais. Equipes do Corpo de Bombeiros já controlam fogo na região da Chapada dos Viadeiros e também no Parque das Emas. O combate conta hoje com forte apoio tecnológico. Os drones ajudam no monitoramento das áreas de mata. Mais um curso de pilotagem está sendo feito nesta semana com foco nas ações para o tempo de seca. Você pode fazer o monitoramento de hora em hora, diário, de acordo com o risco que está no momento. E identificar onde está acontecendo o foco e identificá-lo previamente, para que ele alcance proporções maiores do que ele está. E também com as equipes que estão combatendo. Aquela equipe que está combatendo, ela pode ter uma orientação melhor de onde está o foco. Porque às vezes ela vai a campo, chega naquele local, eles podem decolar o drone, ter uma visão melhor de onde está e saber até algum caminho. Porque às vezes eles estão andando fazendo picada no meio da mata e a 100, 200 metros deles tem uma estrada. Então eles podem chegar muito mais rápido no foco do incêndio. Olha só como é interessante. No momento em que a gente estava vindo gravar a reportagem, a gente viu uma fumaça ali próximo à beira da rodovia. De imediato a gente pediu para o pessoal do bombeiro aqui levantar o drone e também tentar identificar. E olha só, agora aqui nas mãos do instrutor foi identificado o foco de fumaça. É bem próximo mesmo à rodovia e também próximo a um ponto ali onde tem água. E justamente é o que? É um local onde foi feito um acelho, então ficou ali um restinho de algo que possa provocar fumaça, mas nada preocupante. Então, com o drone, isso já fica facilitado. Uma equipe não tem que ser deslocada para lá para uma ocorrência que não faria muito sentido. Isso aqui se chama de monitoramento de incêndio florestal. Faz o 360 graus. Exatamente. O aparelho também tem visão noturna. Ele trabalha com diferença de temperatura. Então, de dia, a gente procura usar o RGB, que é a nossa visão normal, que nós conseguimos, temos a luz do sol, a claridade, então não tem muita necessidade. Mas quando vai esfriando um pouquinho, chegando à noite ou de manhã cedinho, ele tem uma atuação muito importante que ele identifica exatamente onde está o foco, aquele ponto de calor maior. E a fumaça não atrapalha, que às vezes a nossa visão normal, a fumaça atrapalha muito para saber onde está exatamente o foco. E o infravermelho, ele consegue dar uma direção melhor para as equipes. O planejamento de prevenção a incêndios é seguido durante todo o ano. Na região que cerca a capital, a vigilância é ainda maior. Em todas as unidades de conservação, em todos os parques de Goiás, é elaborado ainda no início do ano, durante o período de fulvoso, um plano operativo de prevenção e combate a incêndios. É um documento que, de forma geral, ele resume tudo o que tem que ser feito ao longo do ano, nas ações de prevenção e também nas ações de resposta ou de combate, no caso de incêndios florestais. Ainda assim, o apoio da população é essencial, já que em 99% dos casos, os incêndios são consequências da ação humana. Mesmo que a gente adote todas as medidas que são previstas e possíveis para diminuir esse risco, ainda assim a gente depende das pessoas. Se tiver alguém colocando fogo ou tendo um comportamento negligente, por exemplo, jogando uma ponta de cigarro da janela do carro, isso pode causar um grande incêndio.